Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. O serviço da PSN Plus chegou na Ásia, ainda não chegou aqui, mas já está disponível para a Ásia. Inclusive quem tem contas na Ásia já pode assinar o serviço para dar uma olhada. Porém, chegou recheado de algumas pequenas polêmicas e problemas que se vier para cá dessa forma realmente vai estressar e muito os usuários, como já está estressando lá na Ásia. Isso tudo em questão dos valores e do upgrade da PSN Plus. Eu vou explicar com calma porque é um pouquinho complexo e ainda assim a informação não está 100% casada de alguns detalhes, mas vocês vão entender aqui. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esqueça também de participar do nosso grupo de promoções de consoles, jogos, periféricos, etc. É o primeiro link na descrição e vem comigo para o vídeo. Bem, eu gostaria de acreditar e quero acreditar que isso é um defeito em que ela não planejou e o serviço lançou agora e que ela vai arrumar o mais rápido possível. É isso que eu acredito e o que eu quero que seja. Porém, se essa é a verdade, eu não sei. Mas vamos lá, o que está acontecendo? A PSN Plus agora existem três planos diferentes, que é o PS Plus Essential, que é a PSN Plus que você tem atual, que você paga R$34,00 por mês ou R$200,00 por ano e que te dá aqueles acessos normais. A Plus que você usa ultimamente, se você assina a Plus, é essa Plus que você assina. Ela agora vai se chamar PS Plus Essential. Então, se você continuar assinando ela e não fizer nenhum outro plano, você vai estar enquadrado na PS Plus Essential, que é R$34,00 por mês, você pode jogar online e você recebe aqueles joguinhos ali de, entre aspas, de graça todo mês. E aí, existem outros planos, que é o PS Plus Extra, que é R$52,00 por mês, que é a versão meio Game Pass da Sony ou R$340,00 por ano. E a Deluxe, que aumenta um pouquinho mais, um pouquinho a R$8,00, vai para R$59,90 e além de tudo, além dos jogos ali, estilo Game Pass que ela vai te dar, ela também vai te permitir jogar os jogos antigos de PlayStation 1 e os jogos também de PSP. Beleza? Então, vocês já estão familiarizados aí com o plano? Vou deixar aí embaixo, que eu acho que fica mais fácil de ajudar a entender, vai ficar aí no vídeo o plano o tempo inteiro. O que está acontecendo? Se você assina ali mensal, de boa, você vai fazer o upgrade pelo seu plano, você vai pagar o valor novo ali, porque você fez o upgrade, né? Se você tem uma Plus de um ano que você assinou, você pagou R$200,00, você vai pagar aí o resto da PS Plus. Por exemplo, se você for mudar para Extra, você vai pagar a diferença. Então, é R$199,00 menos R$339,00. Ah, eu tenho seis meses restantes, então ele vai ser os seis meses restantes que você teria, menos o valor da PS Plus Extra de seis meses. Então, ele vai equivaler, ele vai descontar sempre no período de um ano. Porém, aí começa o problema. O que acontece? Se você tem a Plus de um ano, por exemplo, e você está no segundo mês, eu quero testar por um mês a PS Plus Extra. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer o upgrade para o seu período de um ano inteiro. Ou seja, você vai ter que pagar esses meses restantes, subtraído com o valor da PS Plus Extra. Ou seja, se você tem um ano de Plus, você é obrigado a qualquer upgrade que você faça, pagar pela versão de um ano dele. Entendeu? Então, você não pode optar, vou pagar esse mês a versão Plus Extra e aí vai descontar do valor. R$52,00 desconto, você vai pagar uma versão um pouquinho extra ali pelo mês. E no mês seguinte, eu não quero mais, eu quero continuar com a minha Plus de um ano normal. Você não vai poder fazer isso. Então, já é o que a galera está reclamando, é esse o problema. Você só pode fazer o upgrade anual. E aí que o bagulho fica louco. Por que que acontece? Se a pessoa tem uma PSN Plus ali de 4 anos, tem gente que compra um monte de pacotão. De 4, 5, 6 anos, você vai ter que pagar todo esse valor atualizado menos o valor da Plus. Ou seja, vamos supor que tu comprou um plano padrão da Plus por 5 anos, né? R$200,00 por ano. Vamos supor que você não comprou em promoção, você comprou no valor normal. Vezes 5, você pagou R$1.000,00 para ter 5 anos de Plus. Agora, se você quiser testar, só testar, você ir para a PS Plus Extra, se você quiser usar a PS Plus Extra, você vai ter que pagar todo esse período subtraído pelos R$1.000,00 que você pagou. Ou seja, 5 anos de PS Plus Extra dá R$1.700,00. E aí vai subtrair por esses R$1.000,00 que você pagou. Vamos supor que você começou a pagar agora, tá? Você fez agora, porque ainda tem aqueles mesezinhos que vai dar um pouquinho menos. Você vai ter que pagar R$700,00 para você fazer um upgrade para a Plus Extra. Porque não tem opção de você fazer por picotado, por parte, por mês, tá? E é isso que a galera está indagando. Porque se o cara tem anos, vários anos de Plus, ele vai ter que pagar R$600,00, R$700,00. Se o cara tem 10 anos, ele vai ter que pagar R$1.200,00 de Plus Extra, por causa de que ele fez um upgrade. E o upgrade não te permite fazer um mês, dois meses, um pacotinho de seis meses, por exemplo. Você não pode. Você tem que trocar tudo de uma vez e pagar a diferença, entendeu? E é isso que está dando problema lá fora. E ainda tem um outro detalhe. Vamos supor que o plano ali, você pagou um plano normal de R$200,00, mas você comprou numa promoção. Que teve ali já promoções ali, que você pagou R$180,00, por exemplo. Ao invés de no cálculo ali, quando você for assinar o próximo level da PSN Plus, ele não vai calcular com base de R$200,00. Ele vai calcular com base no seu desconto. Ou seja, você vai ter que pagar esses 20 a mais que você teve de desconto. O desconto foi embora. Então esse é outro problema. Se você comprou o PSN Plus de um ano em desconto, esse desconto não vale mais. Porque quando você fizer o upgrade, ele vai cobrir, né? Ele vai calcular com base na compra com o desconto já. Então se você, por exemplo, pagou R$180,00, o cálculo vai ser com base nesse R$180,00. Ele não vai ser com base no R$200,00. Então você pagou R$20,00 extra, que era o desconto que você conseguiu. Acho que deu para entender. Então esse é o principal ponto que a galera está reclamando da PSN Plus. Você não consegue fazer upgrades menores, você é obrigado a fazer upgrades gigantes. E quem tem Plus gigante vai pagar valores gigantes. E às vezes o cara paga Plus, por exemplo, porque ele joga muito um jogo online. Ele quer testar ali, às vezes ele quer jogar um, dois meses. E quer voltar, não quer ficar usando mais o serviço. E já era, ele tem que pagar o anual. Então esse daí que é o problema. Mas como eu falei, o serviço inaugurou agora. Então eu tenho muita esperança de que eles vão ajustar isso. Ainda mais que a galera já está reclamando bastante. Olha que já chegou na Ásia só. E a galera aqui do Ocidente já está reclamando bastante. Já tem um monte de coisa falando sobre isso. Então eu acredito que isso vai mudar. E eu espero que mude até quando for lançar aqui para a gente. Está pertinho já. Vamos ver se isso vai mudar. E por fim nós temos uma outra pequena polêmica que a galera está reclamando. É que há uma pegadinha nessa questão dos jogos serem 700 jogos. O que acontece? Eu não sei se vocês lembram daqueles minigames que falavam que vinha com mil jogos. Só que desses mil eram um monte igual. Então, parece que a Sony fez algo parecido. Ela classificou como jogos diferentes. Jogos que possuem línguas diferentes. Então, vamos supor que você tem um jogo lá do PlayStation 1. Que ele tem a versão dele em inglês e a versão dele em japonês. Eles contam como dois jogos diferentes. São os mesmos jogos, porém regiões e linguagens diferentes. Tem aquela região PAL e LTSC. Também eu acredito que caia nisso. Não tenho 100% de certeza. Mas também acontece isso. Então, os jogos que tem mais de uma região. Eles são contados como dois jogos. E isso aí é meio que uma pegadinha. Tem vários jogos que são o mesmo. Mas eles contam como mais de um jogo. E isso infla a quantidade de 700 jogos que a PSN Plus tem. Então, é outra coisa que a galera está reclamando. É que esses jogos não são contados como um. Você não entra e você clica neles, por exemplo. E aí você escolhe a versão. Não. Eles são separados como se fossem jogos diferentes. Então, foi uma esperteza da Sony de marketing isso, tá? Isso daí, não acredito que ela não vai mudar. É uma questão de marketing mesmo. Mas algo ruim. Porque engana os usuários ali, né? Mas, infelizmente, é tipo aqueles videogames mesmo. Tinha mil jogos, de fato. Era tudo igual, mas tinha mil jogos. Então, você não tem como falar que é propaganda enganosa. Porque, de fato, tem mil mesmo sendo dois iguais. Só que muda o idioma. Então, nesse caso aqui, é só questão de reclamação mesmo. Mas foi bem marketing esses 700 games. Tem bem menos por causa disso a princípio. Tá bom? Então, esse aqui é o vídeo que eu queria comunicar para vocês. Vamos torcer para mudar. Porque os jogos da PSN Plus são muito interessantes. Principalmente para quem quer entrar agora nos consoles da Sony. Jogar os exclusivos. É uma excelente opção. Mas esses probleminhas precisam ser corrigidos. Eu espero que eles corrijam logo. Enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.